Já reparou nos encaixes do seu dente? Mordida errada causa dores, falta de equilíbrio e prejudica a qualidade do sono. Problema comum em boa parcela da população o encaixe dos dentes nem sempre é considerado um diagnóstico prioritário em caso de tratamentos de doenças que não se referem diretamente à boca. Fortes dores de cabeça, dores nas costas, nas articulações e até problemas respiratórios e rinite podem ser analisados pela arcada dentária. A formação da arcada dentária e das possíveis desfunções estão, muitas vezes, relacionadas tanto com o processo de mastigação quanto a problemas genéticos. A arcada dentária em condições saudáveis deve-se ter os dentes superiores encobrindo os inferiores. Explica o dentista Rogério Pavan Essa foi uma realidade enfrentada pela Irineia Luisa Lipert de 76 anos, que há mais de 20 anos lutava contra problemas respiratórios e que depois de vários tratamentos e remédios só conseguiu combater a doença com a bioreprogramação bucal. Técnica funcional de ajuste da arcada Senti uma diferença muito grande com o tratamento Hoje consigo dormir bem e ter uma melhor qualidade de vida, afirma a paciente. Foi na cadeira do dentista que a aposentada Odete Tissade, de 84 anos, também encontrou há 7 anos a solução dos seus problemas de saúde. Eu tinha muita queixa, de dores, no corpo e respiração. Quando comecei o tratamento eu andava até arqueada com problema na coluna. Nunca imaginei que os dentes seriam a cura pra mim, explica. Segundo o Ministério da Saúde grande parte da população sofre de oclusão dentária, porém nem sempre é possível traçar um perfil ou apontar quem tem maior predisposição para esse mal. A saúde da boca está diretamente ligada com o equilíbrio dos sistemas respiratório, bioquímico e digestivo e esquelético, além de interferir diretamente na mastigação, fala e estética. Se existe uma disfunção da arcada, todo o sistema é afetado e consequentemente doenças surgirão. Infelizmente a maioria da população não tem conhecimento que cuidar da boca e dos dentes não significa apenas ter uma boa aparência, mas sim manter todo o corpo saudável, contribuindo inclusive, com a prevenção de doenças cardíacas e acidentes vasculares cerebrais AVC, porque a boca, é a porta, de entrada de todo o organismo. Finaliza Pavan Dr. Rogério Pavan, cirurgião dentista CRO 60820 Especialista em ortopedia, ortodontia, reabilitação oral, apneia, ronco e suplementação hormonal Atende na rua Itapeva, 202, sala 23, Cerqueira César, São Paulo Se você gostou desse vídeo, dê o seu like e inscreva-se no nosso canal Ative o sininho para ser avisado sempre que surgir um vídeo novo Ative o sininho para ser avisado sempre que a gente atenção sobre o sininho para ser avisado já com r汗 Depois do sininho paraückitar e assistênciaanimado Ative o sininho para ser avisado sempre que ia ouvir e handle apresenta E Revisão Obrigado.